É tudo mentira, isso tudo é inveja, tão querendo acabar com o nosso amor Te disseram que estava com outra pessoa, mas eu não sou capaz de te trocar a tua Sempre fui fiel ao nosso relacionamento, eu nunca vou te trocar por coisa de momento O que eles querem é só separar nós dois, então vamos resolver, não deixa pra depois Você tem que acreditar em mim, sempre fui fiel e nunca te traí Entre idas e vindas nosso amor venceu, e logo agora que me sinto tão feliz Querem destruir separar você e eu Isso é mentira, inveja, pra separar nós dois Eu nunca desejei amar outra pessoa, não tem espaço pra ninguém aqui, é só nós dois Isso é mentira, inveja, pra ver o nosso fim Os meus melhores sonhos não imaginava Encontra uma mulher que me faz tão feliz e que nasceu pra mim Tocha Tocha Que sorrigue do amor Entre idas e vindas nosso amor venceu E logo agora que me sinto tão feliz Querem destruir separar você e eu Isso é mentira, inveja, pra separar nós dois Eu nunca desejei amar outra pessoa, não tem espaço pra ninguém aqui, é só nós dois Isso é mentira, inveja, pra ver o nosso fim Nos meus melhores sonhos não imaginava Encontra uma mulher que me faz tão feliz Isso é mentira, inveja, pra ver o nosso fim Nos meus melhores sonhos não imaginava Encontra uma mulher que me faz tão feliz Isso é mentira, inveja, pra ver o nosso fim Nos meus melhores sonhos não imaginava Encontra uma mulher que me faz tão feliz e que nasceu pra mim Encontra uma mulher que me faz tão feliz e que nasceu pra mim Encontra uma mulher que me faz tão feliz e que nasceu pra mim